salve salve rapaziada do canal quem tá falando aqui é o tudo caça do que um toque aqui com um vídeo totalmente diferente é duvido você encontrar um sapinho nessa imagem sapinho aí vou dar uma dica pra vocês parece uma folha seca bom quem encontrar eu sapinho é comente em baixo tá bom quem não encontrou vou revelar já já pra vocês pega aqui um paletinho aqui vou revelar pra vocês parece uma folha seca mas não é folha seca não pessoal totalmente camuflado está de parabéns pela camuflagem dele aqui ó quem não encontrou sapinho que eu vou descartar ele vai pular e aí sumiu a decadência ainda tá na imagem aí cadê ele ok ele se camuflou mais ainda parece uma folha seca pessoal cara se engana totalmente então é isso aí pessoal vídeo hoje quem gostou aí é quem encontrou também comenta em baixo tá bom quero ver quem encontrou recepção braço todos ficam todos com deus